Oi pessoal, hoje eu vim gravar esse vídeo e primeiramente eu quero pedir desculpa pela minha voz de pato que eu estou mas já já é o melhor desse resfriado, sei lá, que eu tive vamos aí decorar o nosso bolo e esse bolo é um bolo muito especial, tá? e eu comecei passando o meu chantilly, eu usei o chantilly amélia e eu gente, utilizei as nossas espátulas, nossas queridinhas quando você vai usar a espátula, você não precisa deixar o bolo 100% liso, tá? é só mesmo você ir passando, essa espátula, gente, é maravilhosa e vocês podem ver que é super prático de usar elas, tá? você só vai mesmo passando aí na lateral e depois em cima você acerta e já fica um bolo totalmente diferente um bolo super moderno, é rápido, é fácil a decoração com as espátulas e tem vários modelos, tá? aí você olha aí o modelinho que você quer mais, que você acha mais bonitinho e faça a decoração do seu bolo, tá? depois eu peguei aí a minha régua e fui acertando a parte de cima basicamente foi isso que eu fiz aí nesse bolo, tá? gente, o Fábio atende super bem quando você for pedir ele, fala que você viu aqui no meu canal me dá uma forcinha aí outra coisa, pessoal, vocês precisam ir lá no grupo do Face é... lá no meu grupo porque lá eu compartilho, esse bolo já tá lá o pessoal já viu esse bolo lá no meu Facebook, tá? não é no meu Face, é no meu grupo do Facebook, tá? cofeitando com Lorena Gontijo, tá bom? agora eu limpei aí o excesso de sujeira sempre com um palitinho eu peguei o meu pó perolado ele é da Mago, o pó perolado ele, pra mim, ele é um glitter, tá? e eu joguei só na parte de baixo do meu bolo só na base ali do meu bolo, tá? e na parte de cima eu fiz a misturinha do... do... da solução da FAB com um pouquinho de pó com o pozinho também da FAB esse é o rose gold, tá, gente? ah, esse rose gold, eu já comprei ele há muito tempo e tava louca pra usar ele então eu resolvi fazer nesse bolo, tá? você pode fazer com a sua bombinha, ok? eu tô fazendo aí com o meu aerógrafo porque eu adquiri o aerógrafo e pra quem não viu o último bolo aí a minha bombinha estragou então eu tô usando o meu aerógrafo Lorena, pode usar o pó no seu aerógrafo ele puro não, gente mas ele diluído pode sim, tá? então eu tô usando o aerógrafo mas você com a sua bombinha você consegue esse efeito também, tá? e eu fiz essa coloração, gente com o pozinho da FAB só até uma linha certinha aí do meu bolo, tá? e ai, gente, eu tô apaixonada com esse bolo achei que esse rose gold deu todo um toque, tá? eu fiz mais um pouquinho de misturinha de pozinho na verdade eu nem coloquei mais pozinho eu só mesmo coloquei um pouquinho mais de álcool será o que ficou posado no fundo do vidrinho um pouquinho do rose gold, tá? um pouquinho do pozinho rose gold então, olha, gente, como ficou lindo eu acho que eu podia ter acertado um pouquinho mais a parte de cima desse bolo mas eu queria ele mais, assim, ruxo que eu achei que ia ficar de um jeito mas achei que ficou bacana depois que eu fiz isso aí, gente eu fui pra Saga das Flores o que que acontece? eu não percebi que eu peguei o bico errado eu tenho o costume de fazer rosa com o bico 104 eu sempre faço com o bico 104 e eu peguei o 125 e eu não reparei que eu tinha pegado o 125 acredita se quiser, a diferença é imensa e ai eu tava, gente, mas tá estranha, tá estranha, tá estranha e eu devo ter desmanchado e feito umas 30 vezes a rosa até sair uma depois quando eu fui lavar o saco de confeitar que eu vi que eu tinha pegado o bico errado não tava gostando das florzinhas então eu fui fazendo, gente fiz várias até eu fazer uma que eu gostasse mais e como esse aí é de chantilly não é de chantininho então eu acho ainda pior ainda pra poder fazer rosas, tá? eu acho que as rosas não ficam tão lisinhas não sei eu prefiro quando é chantininho, tá? todas essas rosas que vocês viram eu não usei elas eu joguei elas fora tá? e ai eu fiz outras rosinhas e coloquei ali burrifei um pouquinho do meu próprio pozinho que eu usei o pó rose gold aí em cima das florzinhas e fiz também umas folhinhas esse é aquele bico com emenda bico folha ele não tem numeração, tá? mas eu usei aí o meu bico folha também pra colocar ele tava entupindo, gente olha que não tinha nada nesse chantilly ele era só o chantilly puro mas ele tava entupindo ele tava muito juntinho, sabe? a ponta coloquei umas pérolazinhas aí é simplesmente chocobol com um pouquinho de pó na carta, tá bom? e ficou assim o nosso bolo gente, eu amei esse bolo eu gostei bastante ele foi um bolo muito especial que eu fiz com muito carinho ah, o recheio dele é de frutas vermelhas já já vem o vídeo mostrando sobre esse recheio tá bom? então corre lá no grupo do Face pra você acompanhar tudo que eu faço por lá também, tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau